Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do site História e tal, e na aula de hoje nós vamos tratar do feudalismo em apenas um slide, lembrando que esta aula será dividida em duas. Na primeira aula, que é esta, nós faremos uma abordagem mais expositiva, tratando dos principais aspectos relacionados ao feudalismo em apenas um slide. Inclusive, esta aula está disponível para aquisição no link de descrição e a segunda aula, o segundo vídeo, vai ser a resolução de questões. A gente vai fazer uma recapitulação e, na sequência, resolver algumas questões acerca deste importante tema medieval. Então, vamos lá, vamos dar uma contextualizada, porque o professor de História adora contextualizar. Então, bom, primeiro ponto, nós temos aqui a Idade Média, certo? O feudalismo, ele está relacionado, dentro do que a gente chama de Alta Idade Média. Por quê? Porque a Idade Média é dividida em duas. Alta Idade Média, que pega aí 500 anos, e baixa Idade Média, mais 500 anos. Porque, se a gente faz a continha aqui, a matemática básica, a gente vai ver que a Idade Média é de mil anos no total. Quase mil anos, né? Mas, enfim. Então, quando o Império Romano, ele cai devido às invasões bárbaro-germânicas, invasões bárbaras, invasões germânicas, aquelas regiões que não foram incorporadas ao Império Romano, que acabaram esses povos depois invadindo e destruindo o Império Romano do Ocidente. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma ruralização na sociedade que vai levar, na sequência, à criação dos feudos. A gente já vai falar disso mais adiante. Mas tudo isso está contextualizado no período que a gente chama de Alta Idade Média. Então, é claro que o feudalismo prosseguiu. Ou seja, adentrou a Baixa Idade Média, mas o período de florescimento do feudalismo é a Alta Idade Média. Inclusive, a gente pode dizer que o feudalismo, ele até entrou na Idade Moderna, em algumas regiões, e até na Idade Contemporânea, se a gente usa essa linha do tempo aqui oficial. É claro que isso é um assunto mais complexo e a gente pode tratar disso mais adiante. Então, a gente vai trabalhar a questão do conceito, que é apenas para a gente situar no tempo e no espaço. O que levou ao surgimento do feudalismo? Como funcionava a economia, as relações entre nobres, entre um nobre e outro, a divisão da sociedade feudal e as obrigações dos servos. O que eram os servos, quem eram os nobres, a gente vai destacar mais adiante. Beleza? Vamos lá. Então, vamos começar pelo conceito. Então, o feudalismo foi um tipo de organização política, porque tinha uma administração no feudo, no contexto do feudo, ou seja, não era uma administração numa região muito grande, que a gente poderia chamar de um país hoje, mas era uma administração feita numa grande propriedade que será denominada posteriormente de feudo. Foi uma organização social, porque havia uma estrutura social, inclusive uma divisão social dentro do feudo, e foi uma organização econômica, porque havia uma economia que girava em torno da agricultura. Afinal, a gente está falando de grandes propriedades de terra, que caracterizou a Europa, então a gente está falando do continente europeu, lembrando que lá no Japão teve um feudalismo, não foi no mesmo período, se a gente usa a linha do tempo mais tradicional, mas teve um feudalismo também. Mas a gente não vai falar do feudalismo japonês agora. Nós estamos falando do feudalismo europeu. Em boa parte da Idade Média. Então, como eu coloquei para vocês ali na linha do tempo, iniciando na Alta Idade Média, florescendo na Alta Idade Média, mas claro, em alguns casos, adentrando também na chamada Baixa Idade Média. O que levou a Europa ao feudalismo? Então a gente tem o fim do Império Romano, como eu tinha comentado com vocês, as invasões bárbaras, e essas invasões acabaram levando ao intercâmbio cultural entre romanos e germânicos. Os povos germânicos estariam localizados, de uma maneira mais simplificada, onde hoje é a Alemanha. Tanto que a Alemanha é chamada em inglês de Germany. Germany. É da onde vem, então, essa cultura germânica. Então nós temos, depois dessas invasões, uma fuga das cidades, que a gente vai chamar de iso do urbano, ou seja, as cidades não ofereciam mais segurança, então a galera acabou indo para o campo, para as zonas rurais. Quando a gente fala a palavra êxodo, inclusive é um livro da Bíblia, é o segundo livro do Antigo Testamento, o que é a saída? É quando você sai de um lugar para outro, devido a uma situação complexa, devido a uma situação de crise, devido a uma situação que te obriga a fazer isso. Então quando você sai da cidade para o campo, você tem um êxodo urbano. Quando você sai do campo para a cidade, você tem um êxodo rural. É um assunto que a gente também trata em geografia. Esses camponeses, então, passam a viver em propriedades rurais chamadas vilas, mas que já tinham um dono. Isso desde o período romano. Essas vilas eram propriedades controladas por um senhor da terra, que organizava o trabalho. No caso do Império Romano, tinha o escravo. Já na época do feudalismo europeu, pelo menos no que a gente pensa em relação ao feudo, não tinha escravidão. Então a escravidão deixou de existir na Idade Média, pelo menos nessa parte europeia feudal. Havia no Mar Mediterrâneo, havia tipos de escravidão, inclusive africanos, mas na Europa feudal, essa escravidão não existia. O que existia era a servidão, que a gente vai ver mais adiante. Mas para chegar à servidão, essas pessoas que fugiram das cidades para viver nos campos, acabaram, então, podendo viver na terra, sob proteção do senhor da terra, só que em troca de algumas obrigações. Então quem é o senhor da terra? Vai ser chamado de senhor feudal. Essa vila vai ser chamada de feudo. E aí a gente tem o regime do colonato como essa relação, onde o servo vivia na terra em troca de obrigações. Essas obrigações vão ficar mais claras posteriormente. Então isso aqui é chamado de colonato. Por isso que a gente usa a palavra colono quando, por exemplo, o imigrante italiano vem para o Brasil, coloniza uma terra, e depois ele tem que pagar pelo uso da terra, de repente para o Estado, para o governo, como aconteceu no período do Segundo Reinado, aqui no Brasil, em algumas regiões do Brasil, São Paulo, no sul de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e por aí vai. A economia feudal, então, era baseada no feudo, onde a gente poderia utilizar esse termo aqui, unidade de produção, que dá origem ao nome feudalismo, o feudo, então, vindo dessas propriedades de terra, que passaram a ser... Minha cachorrinha ali já está bagunçando o negócio aqui. Mas vamos lá. Né, ô... Não, vai pra lá. Então, nesse feudo se realizava principalmente a atividade agrícola. As trocas, geralmente, eram efetuadas de um produto agrícola por outro. O que a gente poderia chamar, inclusive, de troca ou comércio in natura. Trocas in natura ou comércio in natura. A gente tem essa divisão do feudo aqui. A palavra manso, nesse sentido, significa terra. As terras do senhor feudal, as terras do servo e as terras comum a todos. Então, aqui eram as terras cuja produção ia para o senhor feudal. Era uma propriedade agrícola bastante grande. A parte do feudo que podia ser usada para o servo, para a sua subsistência, era chamado manso servil. E o manso comunal, geralmente, eram bosques onde não era realizada a agricultura. Geralmente, eram locais onde podia haver extração de árvores, matérias-primas, etc. E era comum tanto para o servo quanto para o senhor feudal. Por isso que era comunal. Era comum a todos. Aliás, os manso comunais depois vão ter um impacto muito grande na história posterior, lá na Idade Moderna, com a Revolução Industrial. Mas esse é o assunto que a gente vai tratar em outra aula. Essa agricultura, ela teve seus altos e baixos no decorrer da Idade Média, até por causa de problemas climáticos. Então, teve momentos em que a agricultura se desenvolveu bem, outros momentos em que houve crise da agricultura. Mas, de qualquer maneira, para haver uma terra fértil para a agricultura, foi criado um sistema chamado Rotação de Culturas. Que funcionava basicamente assim. Bem, um campo era utilizado para plantar determinado grão, ou determinada plantação. O outro campo, um outro tipo de grão e um terceiro campo ficava em repouso. Ali não era plantado nada. E todo ano revezava. A parte do campo que ficava em repouso, agora, vai ser utilizada para o grão número um e assim sucessivamente. De maneira que a terra sempre permanecia fértil, com seus nutrientes. Ou seja, a terra não se desgastava. Essa rotação de culturas era uma maneira de poupar os nutrientes da terra. Um campo sempre ficava em repouso ou pousio. A gente tem a parte social. Dentro do aspecto mais social, a gente falou aqui na parte econômica, principalmente. Com a economia feudal. Agora, a gente vai falar da parte social. Em dois tópicos, os subtópicos é o quê? Primeiro que é a relação entre nobres, que ficaram conhecidos em algumas regiões da Europa como segundo estado. Então, nós temos o feudo sendo dividido através de concessão de terras, aonde um nobre concedia a terra para outro. Como uma maneira de fortalecer uma aliança ou como uma maneira também de proteger a terra. Então, o nobre que concedia a terra é chamado de suzerano. E o nobre que recebia a terra é chamado de vassalo. É aí que a gente tem o termo vassalagem. O vassalo é aquele nobre que recebe a terra de outro nobre, que era o suzerano. Gente, uma coisa importante é que, às vezes, é comum a gente confundir que o vassalo era um servo. Não era um servo. O vassalo era um outro nobre. Ou seja, ambos eram senhores feudais. Só que havia uma concessão de terras. Aí havia uma cerimônia chamada homenagem, aonde o vassalo prestava um juramento ao suzerano, que vem lá de uma prática germânica chamada comitatus. O que era o comitatus? Era um juramento de fidelidade. E os germânicos antigos, lá na época do Império Romano, ou antes do Império Romano, eles faziam esse juramento para os seus generais, afirmando através da honra da palavra, porque não era um direito escrito, era um direito oral. Inclusive, a gente poderia chamar de direito consuetudinário. Mas, nesse caso, era através da honra. Eu juro fidelidade ao meu general. Da mesma maneira, o vassalo jurava fidelidade ao seu suzerano. Então, havia uma expectativa de que essa fidelidade fosse seguida à risca. Inclusive, com proteção militar. Um protegia o outro. Mas, por exemplo, se o suzerano tivesse em perigo de um cerco, de uma tentativa de conquista, o vassalo tinha a obrigação de ajudar militarmente também. Mas, repetindo, o vassalo não era um servo. O vassalo também era um nobre, logo, era um senhor feudal que tinha ele próprio um conjunto de servos. E aí, o vassalo também podia pegar a terra que ele recebeu e dividir entre outros nobres. Então, o vassalo se torna suzerano, que se torna vassalo, que se torna suzerano. E aí, costuma-se dizer que o feudalismo ficou caracterizado por uma colcha de retalhos. Por quê? Porque as terras eram distribuídas ou concedidas. Nós temos também uma questão mais abrangente em relação à sociedade feudal. Nós temos aqui o conceito de sociedade estamental. Por que é sociedade estamental? Porque era dividida em estados. Quando a gente fala em Revolução Francesa, a gente também lembra disso. Primeiro Estado, Segundo Estado, Terceiro Estado. Tinham estados que não pagavam imposto, aquela coisa toda. Mas é um assunto que a gente vai tratar em uma aula específica sobre Revolução Francesa. Uma sociedade estamental, ela é hierárquica, ou seja, tem escalas ou estados, né? Uma classe superior, outra inferior, outra intermediária, que eu vou comentar daqui a pouco. E o status ou a posição social depende do nascimento. Então, se você nasceu como membro da nobreza, não interessa a grana que você tem. Você continua sendo tratado como membro da nobreza. Da mesma maneira, se você nasce filho de um camponês, o seu status é de camponês. Então, aí nós temos essa divisão. O primeiro Estado, que era o clero. O que é o clero, gente? É a igreja. Igreja católica. Eles rezavam. Logo, eles eram denominados oratore. Aquele que reza, aquele que ora. Uma palavra em latim, no caso, né? O segundo Estado, a nobreza, da onde deriva aí as relações de Suzerano e Vassalo. E nós temos os bellatore, aquele que guerreia. Porque, geralmente, a proteção do feuro era organizada pela própria nobreza. Então, cavaleiros eram nobres. Eles sempre vinham da nobreza. uma hierarquia militar, inclusive. Nós temos o escudeiro, o cavaleiro. Então, essas hierarquias militares estão vinculadas à própria hierarquia social, que é, neste caso, a nobreza. E os servos eram os laboratori. Laboratori é aquele que trabalha. Inclusive, originou a palavra laboratória, no sentido mais científico, mas é isso. Lavor. Lavoro, em italiano, né? Labor. Tu tem que, ir para a labuta, você tem que ir para o trabalho, trabalhar e tal, tal, tal. Aí tem um monte de coisa envolvida aí, mas aqui a gente simplifica dizendo que são apenas os trabalhadores do campo ali. Inclusive, há uma percepção, alguns historiadores tratam disso, de que havia uma questão até meio ideológica, na Idade Média, confirmados por um, contestados por outros historiadores e tal, mas que era considerado que cada um tinha a sua função específica. ou seja, o clero tinha que rezar, a nobreza tinha que guerrear e os servos tinham que trabalhar como se nenhum deles fizesse outra coisa que não aquela função específica, que não é verdade. Porque a gente tinha uma parte do clero que também trabalhava, nos monastérios, inclusive tem o filme Nome da Rosa que mostra isso. Nobreza que também trabalhava e às vezes rezava. E servos que geralmente trabalhavam, rezavam, não no sentido de fazer parte da hierarquia da igreja, tudo bem, mas não havia essa função de maneira tão fixa e determinada como alguns historiadores afirmam. Porém, é algo que é tratado nesse contexto social. Então, falamos da economia, falamos da questão política e social, afinal, o nobre era um senhor feudal, o que legitima aqui a ideia de organização política, e aí a gente trata nesse último subtópico da obrigação dos servos. Então, para viver no feudo, olha aqui, o que está escrito aqui? Para viver no feudo, o camponês, então, tinha uma série de obrigações, que era o tal do regime do colonato que vira a relação servil a partir do feudo alesbo. Então, nós temos aqui a corveia, que era uma obrigação do servo, aonde que o servo ia, digamos, pagar a corveia no manso sem olhão. Então, ele trabalhava alguns dias por semana nas terras do senhor feudal. Toda essa produção ia diretamente para o senhor feudal. Todo esse excedente agrícola, a parte da criação, porque também é um fato importante, a gente trata da criação dos animais, tudo isso em benefício do senhor feudal. Talha é mais ou menos o 50-50, ou seja, 50% de cada. O que é talha? Eu vou talhar, vou cortar no meio. Metade da produção era do senhor feudal, metade da produção era do servo. Geralmente, essa produção da talha era contabilizada aqui no contexto do manso servil. A banalidade, da onde vem o termo banal, era a taxa paga para o uso de qualquer equipamento do feudo. Um moinho, um moinho de vento, um moinho d'água, ou roda d'água, aquele moinho que acaba se movimentando a partir de um curso de água. Nós temos ali equipamentos como pá inchada, uma ponte, podia ter um pedágio vinculado. Então, tudo isso fazia parte do que a gente pode chamar de banalidade. A mão morta paga a taxa. Na verdade, tem duas interpretações sobre a mão morta. Primeiro, que era uma taxa paga depois que o chefe da família, tal do patriarca camponete, vamos dizer assim, ele morria. Outra interpretação diz que os servos já iam pagando mensalmente para o dia que o chefe da família ou que um dos servos morresse, de maneira que pressupunha que a ausência desse servo seria um prejuízo para o feudo. Então, também era paga uma taxa. Eu acredito que não eram todos os senhores feudais que cobravam isso. Na verdade, eu acho que as obrigações mais comuns entre os feudos europeus de maneira geral eram a corvéia e a táglia, mas outras obrigações como banalidade, mão morta e o próprio tostão de Pedro eram cobradas eventualmente em um ou outro feudo. Não dá para acreditar que todos cobravam tudo da mesma maneira. Deveria haver algumas particularidades aí. Enfim, o tostão de Pedro, Pedro seria o primeiro papa, segundo a tradição católica, cristã, e aí era um dízimo pago para a igreja, inclusive a capela, a igreja, a capela era central nos feudos. Todo o feudo tinha uma capela organizada ali justamente para a parte espiritual para as rezas, para o exercício da fé de todos os membros ali do feudo, sejam os nobres, sejam os camponeses ou o sério. Tá certo? Enfim, finalizando, nós temos aqui o que que levou ao surgimento do feudalismo desde as invasões bárbaras até a proteção dada pelo senhor feudal para que o camponês pudesse viver nessas terras, que depois vão se chamar feudos, em troca de obrigações, a economia feudal que girava em torno da agricultura, a divisão de um feudo específico em manso, nós temos as relações nobiliárquicas ou embrinópolis, e aí nós vamos lembrar principalmente da relação de suzerania e vassalagem, lembrando que tanto suzerano quanto vassalo não eram da nobreza, não eram servos, também falamos que não existiu escravidão no contexto do feudalismo nesse sistema chamado feudalismo, nesta organização chamada feudalismo, em que a sociedade era dividida em três estados, logo era estamental, clero, na posição superior, aí tinha alto clero, baixo clero, tinha suas divisões, a nobreza e os servos, e as obrigações dos servos para que ele pudesse continuar vivendo na terra, lembrando também que o servo ficava preso na terra, ele não podia sair de um feudo para o outro, isso é chamado de servo da gleba, ou da gleba, ele ficava preso ali, ele ficava, ele nascia no feudo e ele viveria naquele feudo até a morte, então não era possível, é claro que depois passou a haver alguma mobilidade no finalzinho da idade média, com a crise do feudalismo, mas no geral, essa galera vivia a vida inteira no mesmo feudo, estava preso ali, ou seja, o servo não era um escravo, mas ele, de certa maneira, tinha uma série de obrigações e funções ali dentro daquele contexto econômico do feudalismo, tá certo gente? Se você gostou da aula, dê um curtir, compartilhe o vídeo, não esqueça que no próximo vídeo, que já está indicado aqui, nós vamos fazer a resolução de algumas questões, uma recatulação e a resolução das questões sobre o feudalismo, beleza? Até o próximo vídeo aula, valeu!